Eu vou mandar logo um assunto bravo aqui. Você viu que o Reino Unido deu uma decisão apontando e condenando inclusive uma empresa por assédio por falar que o homem era careca. Eu concordo. Então é importante deixar claro que as pessoas que ficam hostilizando o Renan aqui eles podem ser processados por assédio porque agora há um precedente do Reino Unido. Acho uma decisão absolutamente correta, é isso mesmo, tem que proteger os carecas. Não é só o Renan que está careca, eu tenho as minhas entradas também. Você sabe que eu faço um cambover aqui para parecer que eu tenho cabelo. Ah, você tem cabelo. Na prática, cara, eu tenho um problema de calvície. Procura meu pai no Instagram, você vai ver que não há cabelo ali, entendeu? É, cara, e no seu caso vai ficar bem evidente, né? Vai, é assim, e entre as minhas duas grandes orelhas, assim... Não para de falar de orelha, mano, é da sua cabeça que a gente está falando. Ele quer sempre desviar a rota. Ele quer desviar a rota. Não é orelha, cara. O Azul fica chateado porque, tipo, ele não bate nem no meu queixo. Ele tem um metro e, sei lá, setenta. Um metro e setenta. Então, ele tem um metro e setenta. Não tira um centímetro do metro e setenta. Você não tem um metro e setenta. Você não tem um metro e setenta. Pelo amor de Deus. Você tem mais ou menos? Menos, né? Você tem bem menos, Arthur. Eu achava que você tinha um e cinquenta e dois para não falar que tem um metro e meio. Você deve ter um metro e setenta e seis. Está louco? Pega uma fita métrica aí. Ele vai se impertigar, ele vai... Um metro e setenta é cravado, cara. Caralho, um metro e setenta é de pura roubo de peso. Acho que a Jennifer vai conseguir aí uma fita métrica e nós vamos tirar essa dúvida. Não tire um centímetro do meu metro e setenta, por favor. O que a gente ia fazer mesmo? Medir você. Medir, é verdade. Você falou que você tinha um e setenta. Vai ou não. Eu meço para a galera ver como você é baixinho. Olha que legal que vocês estão na câmera. Vamos para trás. Aí agora pega. Mano, eu estou confortável aqui, eu estou de boa, viu? Mano, ele tem exatamente um metro e setenta. Chupa! Vitória! Grande dia. Eu vou mudar o título da live. Outras fake news. Arthur Doval prova. Nossa, tem um metro e setenta. E Ricardo Chafurda na lama ao vivo. Foi refutado ao vivo. Sem tênis ainda. Ele tem um metro e setenta, bicho. Não parece? Você parece menos. É que ele é troncodinho, sabe? É que eu sou muito bonito, cara. É muito engraçado que eu pego aquelas charges do André Guedes. Cara, parece que o Arthur tem um e noventa, que ele é forte e tal. Na charge do André Guedes. É, os videozinhos do André Guedes. Isso é uma coisa que eu queria perguntar para ele. Tipo, o Arthur não pode... Ah, não, velho. Perguntem para o André Guedes. Eu realmente quero saber. Por que o Gabriel Monteiro é bem menor que eu nos vídeos? Eu não entendo isso, cara. É porque ele parece pequeno. A ideia da cara... Não, e o Gabriel Monteiro, se não me engano, assim, eu não lembro muito, mas ele é mais alto que eu, não é? É, o Gabriel Monteiro é mais alto que eu sei. Não muito, mas é pouco. Ele não é gigante, ele não é alto que nem o Rubens. É, mas assim, tipo, por exemplo, eu tenho um metro e setenta. O André Guedes tem um metro e setenta e três. Então, o André Guedes é três centímetros mais alto que eu. E eu acho que o Gabriel Monteiro fica entre um e outro, cara. É bem menor. Tipo, sete anões, então, você e o André Guedes. Cara, quer ver, ó. Eu sou, acho que mais baixo que todo mundo. Eu só não sou mais baixo que o Holiday. Não sou mais baixo que o... Porque o Daniel José. Porque é possível. Não sou mais baixo que o Rene. O Rene também é exatamente da minha altura. É pau a pau aqui. É tipo, mano, um dedinho no máximo de diferença. Quem mais aqui do MBL? O Renan tem sua estatura. Não, o Renan é mais alto. É maior? O Renan é mais alto. O Renan é mais alto. É, eu sou mais baixo, cara. Quanto você tem? Um, eu acho que um... O Arthur é um lenhador de bonsai do MBL. É isso aí. Eu tenho alguma coisa assim. Vou te mostrar a lenha aqui, Rubinho. Cara, é uma linha de bonsai. Vou te mostrar o galho aqui, ó.